Clube Mix E olha, hoje eu tô numa confusão aqui, num vucu-vucu, numa correria, num vai e vem, num volta-volta Porque estou fazendo uma surpresa de Natal aqui pra vocês, mas não vou revelar ainda Vocês vão ter que ficar ligados e saber o que vai acontecer, entendeu? Porque durante o tempo as coisas se revelam, igual foto, a vida é igual uma foto, permanente Vamos de clipe e fiquem ligados e ao desenvolver deste programa vocês vão ver muitas coisas místicas Assim como essa cama piscando Enfim, DJ, solta o som que eu tô ocupada aqui hoje Voltamos, gente E olha, eu disse pra vocês que eu tô preparando uma surpresa aqui especial de Natal Continua aqui na cama como vocês estão vendo, então vocês devem estar falando o que esse doido tá falando Calma que eu vou chamar os meus ajudantes no ex, vem cá, gente Yes Eles estão me ajudando a trazer o espírito natalino pra vocês, que vão conferir aqui em breve Então enquanto a gente tá trazendo o espírito natalino lá do Polo Norte A gente vai de clipe, solta o som, DJ Peraí, 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 parou produção? Parou, parou a música, produção? Gente, é o seguinte, nós estamos aqui um pouco ocupados porque estamos trazendo o clima natalino lá do Polo Norte Gravando o nosso videoclipe de Natal pra vocês Enquanto isso, nós vamos seguir o Clube Mix aqui com mais música Solta o som, DJ Solta o som também, produção Ô produção, solta o som também A produção tá com problemas hoje Voltamos, gente Tava aqui refletindo enquanto meus dançarinos estão lá se trocando, né Sabe também porque eu gosto tanto do Natal? Porque envolve muita comida É isso Ai, eu já fico aqui sonhando com aquele peru Aquele pudim natalino Panetone Aquele panetone cheio de chocolate Porque eu gosto de chocolate também, né Ai, o Natal é demais, né Aí também tem aquela bagunça daqueles montes de parentes Aquela gritaria, conversa Conversa que não deve, conversa que deveria, não conversar Aí a gente grita, ganha presente Rola aquele amigo secreto que você já dá aquelas indiretas nas pessoas Tá vendo, né Já dá aquela confusãozinha, dá uma chacoalhada, mas dá tudo certo Enfim, gente Vamos de clipe que o Clube Mix não pode parar E eu vou ali fazer uma comidinha Que eu tô com fome Ai, eu amo comer Comer um panetone já pra entrar no clima Voltamos, gente Olha, eu tô aqui no meio das minhas gravações do meu clipe de natal Meus dançarinos, ajudantes no Oeste foram trocar de roupa E eu tenho que ir lá trocar de roupa também Porque vocês sabem, né Eu não sou bobo nem nada Todo mundo grava Por que que eu não vou gravar clipe de natal? E música? Porque a música gera o clipe Bom, enfim Enquanto eu tô aqui gravando Vamos de clipe Solta o som, DJ Que o Clube Mix não pode parar Ai, deixa eu trocar de roupa Meu Deus do céu Gente, um beijo Até amanhã Tchau, tchau Feliz Natal A louca que fala isso depois Não é?